Eu sou ladrão rapaz Por que eu falo GG quando eu to com assassino? Por causa disso só Ainda tenho tempo Vamos Caraca moleque Mitei Tralhei Tralhei Vamos lá Agora naquele cara lá tem que ser arrasa mesmo O que que foi? O que que é? O que que foi? O que que é? O que que é? Tá molhando porque Ah 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 Tá tranquilo Tá favorável Pera aí velho Mano eu to mitando demais nesses caras lá Pera aí vamos olhar assim Ah orrai Orrai Pera aí Vamos lá com o vídeo aqui Caraca velho Ou Esse kit É o buchão pera Tá to sem Força Nossa Ah tá lindo Pera se eu vou tentar voltar aqui ó Só pra ajeitar Colocar uma golden apple aqui Pá não sei que lá Tá ligado Pera aí Ai agora é hora Ai não Ah não 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 Eu matei nove players Eu mato os dois aí Eu ia fazer um Ah Cof 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 Véi Hehehe Hehehe Que raiva mano Bora pra próxima Véi Bom galera Entramos aqui mano Na partida E agora bora tentar ganhar E go go velho Mo Ó Pau Sério mesmo que eu errei? Hehehe Ai então pera aí velho Eu não Eu vou pela árvore mesmo Se eu não errasse né Se eu não errasse eu acho que eu ia de boa Pera Vai Ô luco velho Os caras já me tacaram aquela flecha Sem eu não fazer nada Do organismo Original Original Tá Vamos dar uma olhada aqui O cara já Tá Superior Pera É Ele me fez aqui Jogou umas coisinhas Tá Ele tá sendo muito burro agora Porque ele só tem uma flecha Ah não Eu pensava que ele tinha gastado os ovos Todos os ovos dele Ou não Tá A flecha ele gastou Não tem uma Deixa ele não ter uma Mota ele Mô Mô Deu bem calma Aê Caramba Agora é só descer Leve isso aqui Tá O cara já tá logo ali no ground Já me avistou no ground Você sabe o que que ele quer Você já sabe Já né meus amigos Você já sabe o que que ele quer Pera Pera aí Pera aí Sem print Eu não posso print agora Pera aí Pera aí Pera aí Sem print Agora é três Tem um hotel Ok Arraia né Arraia né Arraia né Hum bom Vamo lá Estou com pouco bloco Gastei a maioria ali Calma Eu tô vendo que ele vai tacar o rio Eu tô vendo que ele vai tacar o rio Pera aí Tá rápido Dois players Ok, né? Bora pra última, então Boa, galera! É, então, né? Entramos aqui na última parte Tira, e agora, bora tentar ganhar E pera aí, galera, ó O fato é Eu joguei ali, hein? Búter, sim, vida, isso Meu Deus! Meu Deus! Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai! Bom, galera, entramos aqui, mano Na última partidinha Eu estou de vermelho Pera Vai, vamos pra essa Vai, vamos pra essa aí Você que tem até vir Ô, louco! Matei aqui, calma, galera Putz Matei o cara, só que eu não peguei os Os itens, bichão Tá, seguinte Não sei Eu vou pro meio Eu acho que eu tenho que ir Para o meio Para sobreviver Ô, The Walking Dead Tá ligado? Do nada Para sobreviver Ô, The Walking Dead O The Walking Dead O The Walking Dead O cara tomou uma Que nem sabe de onde viver, velho Ah, tomou... Tá, tem um cara atrás de mim Já viu já, parceiro Eu entendo Eu entendo Vem Meu Deus, ei Ô, luco! Ah, vai dar uma treta ali Tá ligado Aí, carimba Carimba Que delessa, delessa Delessa Vai Ah, velho Possa, não dá Precisa vir melhor, né? Possa, não vou concordar Que eu e você Você e eu Dá pra você vir melhor, não é mesmo? Aí, tá qualquer coisa Aqui, Night Vision Night Vision É, ó É, ó Timo com I Ó Ó É Só, né? Só Foi isso Eu pesquei muito peixe Hoje Não sei se você vê Assim Não pescai muito peixe Aí, chega lá É a vida Mas se você gostou desse Skyward Deixa um like É, não, é Pelo menos a primeira Próxima Tem nove Players, né? Concorda Mas é isso, galera Valeu Falou Tchau Foi Nessa Porra Um tabaco bem massa Pra gente Fuder Tchau Obrigado.